Oi, cabraxosas! Hoje eu e o Gui estamos indo para a Pupare de Cláudia Leite, que é o encerramento do carnaval e ela vai se apresentar daqui a meia hora, a gente está meio que atrasado. Começou uma hora da tarde, mas a gente se atrasou, acordou tarde porque ontem a gente estava no Camacho da Brahma, como vocês viram em outro vlog, eu acho que eu vou separar os vlogs para não ficar tão grande. Enfim, então vamos lá ver o que vai rolar na Pupare de Cláudia Leite. Vem comigo! Tem muita gente na piscina. Ainda bem não, sem gostar. Eu sou cabraxosas. Eu sou cabraxosas. Já teve um show que foi de Zumba É Zumba, né? Eu não sei E agora já teve outro show A Rua Piada Visto uma coisa Você é um ícone fashion para a maioria das mulheres Agora hoje no Brasil Quem é seu ícone fashion? Em quem você se inspira? Olha Eu adoro Adoro Os anos 80 Eu amo Luisa Brunette Eu acho ela linda, sensual, charmosa E acho que Em todas as fases da vida dela Ela sempre esteve Lângula Impecável E condizente Em todas as fases Em todas as etapas Ela nunca foi menininha Quando ela se tornou Uma mulher Ela nunca foi Menos do que ela Ela sempre Pareceu para mim E ela é uma diva Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.